Olá, meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, super fácil, rapidinho de fazer. Esse modelinho, ele parece uma rendinha, né, bem legal de trabalhar. Pra ele, eu utilizo a linha Anne Tex 295, trabalho com a agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrita. Deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, a gente vai começar aqui pelo cantinho direito do paninho, tá? Eu deixo uma ponta do meu fio pra arremate, aí eu laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio, tá? Faço duas correntinhas pra chegar no canto. Aqui no canto faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas. Vem aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado, tá? Aí, novamente, eu faço duas correntinhas. Vem aqui, ó, deixo o distanciamento necessário pra essas duas correntinhas e faço um ponto baixo alongado no tecido. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário, que eu posso medir com a própria agulha aqui, ó, e faço um ponto baixo alongado no tecido. Esse modelinho de hoje, ele é... Precisa que o número de caseado seja ímpar, tá? Então, a quantidade em si é indiferente. Se terminar em número ímpar, vai dar bem certinho o barrado, tá? Bom, pessoal, finalizando aqui, tá, o caseado. Eu já subi com um ponto baixíssimo aqui no meu canto. Agora, aqui, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou laçar a linha na agulha, dentro aqui do meu ponto baixo do cantinho, vou fazer mais um ponto alto, tá? Isso aqui vai ser meio V. Aí, aqui... Ah, na verdade, aqui eu não termino, ó, eu deixo o ponto alto pela metade, tá? Como se eu fosse fazer o ponto puff. Aí, eu laço a linha na agulha, ó, venho aqui no ponto baixo alongado, busco o fio, ó, trago aqui, laço a linha, passo por dentro de dois fios, laço a linha e passo daí tudo junto, tá? Vai ser assim que a gente vai unir todos os pontos altos daqui. Aí, eu faço aqui, ó, duas, três correntinhas, laço a linha, venho aqui sobre o ponto baixo alongado, ó, inicio um ponto alto e não finalizo, tá? Laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado, inicio um ponto alto, aí finalizo tudo junto. Ó, vai ficando assim o nosso pontinho. Vou fazer mais um com vocês, faço as três correntinhas de distanciamento. Se tu achar que é demais, três correntinhas, pode fazer duas, tá? Tu achar que vai ficar folgado no teu tecido. Aí, laço a linha, venho aqui, onde eu fiz o meu último ponto alto, busco o fio, trago aqui pra frente, laço a linha, passo por dentro de dois fios, aí não finalizo o ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado aqui, ó, busco o fio, trago pra cá, laço a linha, passo por dentro de dois fios, iniciando o ponto alto, aí laço a linha e finalizo os dois pontos altos juntinhos, tá? Pra nós ficar com o pontinho assim daí. E daí, aqui foi só meio leque, e o ponto alto foi a mesma coisa conforme eu fiz aqui, tá? Faço as três correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, busco o fio, trago aqui pra frente, laço a linha, passo por dentro de dois fios, deixo dois fios na agulha, laço a linha, venho pro próximo ponto baixo alongado, busco o fio, laço a linha, passo por dentro de dois fios, fiquei com três fios na agulha, laço a linha e finalizo os dois pontos altos, tá? Aí, sigo assim até o final da carreira. Gente, finalizando a carreira, ó, já fiz o ponto alto aqui do meio V, né, aí eu faço uma correntinha, porque eu só vou fazer metade de um V, laço a linha, venho aqui, ó, no mesmo pontinho que eu fiz o último ponto alto e faço o ponto alto completo, né, porque aqui não tem como fazer ele pela metade. Ficou assim a nossa primeira carreira, aí eu vou virar o meu trabalho aqui, e nessa segunda carreira eu vou pular o meu V pra essa, esse pontinho aqui, tá? No caso, eu não vou trabalhar dentro dos Vs o V, eu vou trabalhar no pontinho que emenda os Vs. Então, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Uma, duas, três. Vou laçar a linha na agulha e vou pular aqui, ó, pra esse ponto. E aqui eu vou ter que fazer um ponto alto completo, tá? Porque ele tá sozinho, o nosso ponto alto inicial é três correntinhas, não tem como fazer ponto alto pela metade. Aí, faço as três correntinhas, laço a linha, venho dentro desse mesmo ponto, ó, e inicio o ponto alto. Iniciei o ponto alto aqui, ó, laço a linha, pulo as duas correntinhas, venho pra esse ponto aqui, que é o de emenda dos dois pontos altos, ó. Busco o fio, inicio um ponto alto, laço a linha, finalizo os dois pontos altos, tá? Vai ficar assim as nossas Vs. Faço três correntinhas, laço a linha, venho dentro desse mesmo pontinho agora que eu fiz o meu último ponto alto, inicio o ponto alto, laço a linha, pulo as duas correntinhas e venho até esse ponto, busco o fio aqui, inicio o ponto alto aqui, laço a linha, finalizo os dois, tá? Vai ficando assim o nosso pontinho, ó. Vai quase formando um X aqui pelos Vs estarem se desencontrando, né? Faço três correntinhas, laço a linha, venho aqui, inicio um ponto alto, laço a linha, pulo pro próximo pontinho, inicio um ponto alto, laço a linha e finalizo os dois. E assim eu sigo até o final da carreira, tá? Esse pontinho aí. Bom, pessoal, fiz três correntinhas aqui, agora eu vou laçar a linha na agulha, venho aqui no último pontinho, inicio um ponto alto. Agora, o último ponto alto eu posso fazer junto, né? Porque eu fiz um ponto alto aqui. Então, venho na terceira correntinha aqui, ó, inicio um ponto alto e concluo os dois juntos, tá? Agora, viro o meu trabalho e vou fazer a nossa última carreira. Eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro aqui desse nosso V, vou fazer dois pontos altos. Totalizando três com as três correntinhas, tá? Fiz isso, ó, subo com três correntinhas pra fazer o meu picô. Retorno aqui no ponto alto, passo com a minha agulha por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, dentro do mesmo V, vou fazer mais três pontos altos, tá? Deixa eu soltar um pouco o fio aqui que ficou preso em mim. Um, dois, três. E aqui a gente vai trabalhar com esse pontinho por toda a carreira, fazendo sempre num V, pulando um V. Faz num V, pulo um V, tá? No caso aqui, laço a linha, pulo um V, no seguinte, trabalho com o pontinho. Faço três pontos altos. Um, dois, três. Subo com as três correntinhas pra fazer o picô. Retorno aqui no meu ponto alto, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, retorno dentro do mesmo V, faço três pontos altos aqui dentro daí. Um, dois, três. Tá? O nosso ponto, ele vai ficar assim daí, ó. Gosto de pontos assim, que eles se parecem com rendinha. Daí, ó, mais uma vez, laço a linha, pulo um V, no seguinte é onde eu vou trabalhar o pontinho, tá? Eu deixo sempre um de espaço. Faço, faço os três pontos altos. Dois. Três. Subo com três correntinhas. Retorno aqui, passo com a minha agulha por dentro desses dois fiozinhos e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço três pontos altos. Vou fazer um fio de cabelo aí. Um, dois, três. E sigo assim, tá? Até o final da carreira. Aí, quando tu tiver concluindo aqui, ó, tu fez três pontos altos dentro do último V, tá? O picô, aí tu faz dois pontos altos e o último ponto alto faz aqui na terceira correntinha, tá? Pra concluir e deixar a lateral bem retinha, assim como no início, ó, que é o nosso ponto alto, aqui o nosso primeiro ponto alto ficou sobre os pontos altos do cantinho, tá? Então, gente, o barradinho de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!